Ai o cara ta online ai, não pode ser racista Como assim racista, cara? Como assim racista, cara? Cadê a Lorena, Muka? Chama ela ai Acho que eu to com... sabe aquela doença pedra no rim? Acho que eu to com pedra no braço Tem um caroço gigante É picada de marimbondo É picada...